Olá você! Nós trazemos agora para você, o vídeo número 37, da série todas as raças de gatos do mundo, e hoje vamos falar da raça de gato azul russo. Mas antes curta esse vídeo, deixe o seu like agora, para não esquecer. Feito isso, muito obrigado e vamos ao vídeo! O gato azul russo, o Russian Blue, é, sem dúvida, um dos felinos mais populares e bonitos do mundo. Se você estiver pensando em adotar um gato dessa raça é bom ter as informações sobre a personalidade, as principais características e os cuidados que se deve ter com o animal. Neste vídeo do canal Amiguinhos Pet Antonio Melo, te explicaremos tudo o que você precisa saber sobre o gato azul russo e ainda te mostraremos algumas fotos e outras curiosidades dessa raça de gato. Gato azul russo, origem. Existem diversas teorias relacionadas à origem do gato azul russo, mas a mais conhecida e aceita é a do gato de Akangel. As primeiras menções feitas sobre essa raça de gato remontam da Rússia. De acordo com elas, os primeiros exemplares do gato azul russo foram encontrados nas cidades portuárias da província de Akangel, no norte da Rússia, dai seu nome. Outra história aponta que a raça teria sido mantida em segredo durante gerações por ser considerada uma raça de gato muito exclusiva, que unicamente deveria pertencer aos czares, ou seja, aos reis. A partir do seu surgimento, o gato azul russo adquiriu popularidade e os britânicos decidiram trazê-lo para o Reino Unido. Para evitar uma excessiva endogamia, método de acasalamento entre indivíduos geneticamente semelhantes, ou aparentado, o russo azul foi cruzado com o gato siamês puro e com o gato british shortair. Essa união resultou em um gato azul russo espetacular com olhos verdes impactantes. Mais tarde, essa miscigenação deixou de ser realizada porque dava lugar a formas consideradas, impróprias, no azul russo. No Estados Unidos, alguns criadores importaram exemplares do gato azul russo e se dedicaram à criação e aperfeiçoamento, obtendo filhotes mais estilizados devido aos cruzamentos feitos. Por esses motivos, atualmente, existem vários tipos de gatos azuis russos distintos. Gato azul russo, características. A característica que faz o gato azul russo ser inconfundível é a sua pelagem curta, sedosa, densa e de aparência parecida a um plus, de um azul brilhante e uniforme. Essa raça de gato possui olhos grandes e de uma cor verde intensa que contrastam com o pelo. A forma da cabeça é de um prisma largado e mediano, com a parte superior plana e um nariz reto visto de perfil. As orelhas são achatadas na base e ligeiramente curvadas para dentro. O gato azul russo tem um porte médio, possui ossos finos, mas tem uma estatura musculosa. Gato azul russo, tipos. Inglês. O tipo inglês do azul russo é o mais encorpado e tem uma cabeça mais arredondada. A base das orelhas é mais larga e os olhos são um pouco menores. Continental. Esse tipo é mais fino e estilizado que o anterior. Destacam-se as extremidades do gato, mais compridas e finas, e o tamanho dos olhos, que são um pouco maiores. Escandinavo. Esse tipo de gato azul russo é musculoso, como o tipo inglês, mas ainda mais estilizado. Americano. O americano é, sem dúvida, o tipo de gato azul russo mais comprido, fino e estilizado de todos. Gato azul russo, personalidade. O gato azul russo tende a ter vínculos muito fortes com a sua família e, em especial, com um de seus membros. Eles são muito tranquilos e carinhosos, no entanto, costumam a ser reservados com desconhecidos, o que ocorre com quase todas as raças de gato. Esse felino é muito tolerante com crianças, crianças, mas é importante ressaltar que é preciso ser firme com elas e explicar aos pequenos que não se pode aborrecê-lo com brincadeiras como tentar agarrar seu rabo. Essa raça de gato se adapta perfeitamente em um apartamento, no entanto, precisa receber afeto constante, horas de brincadeiras exclusivas e ter um ambiente enriquecido. A solidão não é um bom aliado do azul russo, que precisará sempre de uma família presente, carinhosa e caseira. O gato azul russo também se destaca pela inteligência. Ele aprende rapidamente a se relacionar com o nome dado e a utilizar objetos como os raspadores e a caixa de areia. Porém esses gatos conseguem ir mais adiante, e sobre os incentivos certos, podem aprender a sentar e a buscar brinquedos ou outros objetos, por exemplo. Para isso acontecer, é importante que você potencialize as habilidades do seu gato azul russo do gato desde filhote e o estimule regularmente. Gato azul russo, cuidados. Para ter certeza que o seu gato azul russo está sendo bem cuidado não é necessário muito, apenas pentear seu pelo regularmente, para que ele não fique sujo. Em relação a banhos, eles só são necessários se o seu gato estiver notavelmente sujo. Os gatos limpam a si mesmos, e por isso, não precisam tomar tanto os banhos como os cachorros. Se o seu gato azul russo tiver aprendido a usar os raspadores de maneira correta, não será necessário cortar as unhas do felino. Você só precisará revisar ocasionalmente as orelhas do animal, para garantir que ele não sofra de uma infestação de ácaros. Assim como a boca e o resto do corpo de maneira geral para prevenir o surgimento de qualquer problema. Em relação a alimentação, escolha uma ração de qualidade com a gama correspondente, júnior, adult ou sênior, ou algumas receitas caseiras, que devem sempre ser consultadas e aprovadas por um veterinário para que o seu gato azul russo não sofra com a falta de nutrientes e minerais necessários para a sua dieta. Uma alimentação equilibrada e saudável irá refletir diretamente na pelagem do seu gato, que ficará muito mais brilhante e sedosa, e afetará a positividade na saúde do felino. Não esqueça também de colocar a caixa de areia, a comida e a cama do seu gato azul russo em lugares bem separados e distantes, pois essa raça de gato não costuma aceitar todos esses elementos muito próximos um dos outros. Também é aconselhável apresentar jogos e brinquedos variados no dia a dia do felino, especialmente as varas de pescar para gatos, que ajudam na socialização e integração do animal. Gato azul russo, saúde. Em geral, pode-se afirmar que o gato azul russo costuma ter uma boa saúde. No entanto, especialmente os gatos dessa raça que tem um pedigree e que tenham sido criados a partir de endogamia podem sofrer de uma série de doenças doenças congênitas. As doenças que mais afetam o gato azul russo são. Cardiomeopatia hipertrófica. Polidactilia. Mutações genéticas. Também se deve destacar que o gato azul russo é suscetível a contrair doenças infecciosas ou parasitas com maior facilidade, como. Vírus da imunodeficiência felina, gata, FIV, ou AIDS felina. Giardíase. Clamídia. Bordatela. Tineia. Para que seu gato azul russo tenha sempre um ótimo estado de saúde, é recomendado seguir de forma estrita o calendário de vacinação e de desparasitação externa e interna, especialmente se ele sair de casa. Seguindo esses conselhos, o gato azul russo pode chegar a viver entre 10 e 15 anos, mesmo que o recorde dessa raça de gato seja de 21 anos. Muito bem! Você assistiu o vídeo número 37 da série, Todas as raças de gatos do mundo, do canal Amiguinhos Pet Antônio Melo. Por favor, deixe o seu like, curta e se inscreva no canal, ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos no momento em que os mesmos forem postados. Muito obrigado e até o próximo vídeo!